Ah, tá dentro do bomb, velho. Dentro do bomb, já. É isso, vambora. O cara ia matar de graça. Que que foi isso, velho? Que que foi isso, velho? Vamos, DCD. Vamos, 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 vamos. Tem gol que entrou. Vamos, vamos, vamos. Olha esse olhoso, cagando. Vai atrás do bomb. Cagando, velho. Cagando, cagando. Nossa, velho. Vai cagar no mato, velho. Pode entrar B, pode entrar B. Eu pego o C4. Como eu vejo. Arrampa de cima, arrampa de cima. Galvez, arrampa de cima avançado. Ah, não. Calma, bote, cão. Mata mais um que a gente ganha, cão. Tá de boa. Tá de boa. Nossa, tem tapete, velho. Calma, calma. Tem? Só faz barulho no tapete. Calma, calma. Era tudo o que eu queria. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Tamo junto, Senhor Jesus. Obrigado, Deus. Virei bem, virei bem, guys. Xuxa na boca. Xuxa na boca. Virei bem, virei bem, virei bem. Mano, ele deve ter que falar assim. O que aconteceu? Braço direito. Segala, sabendo que o Breaking Bad chama atenção, ele entendeu que alguém desceria da rampa. E o Segala agora, gafou-lo. Ih, gafou-lo. Não é por nada não, mas... Enxalador. Que? Eu não falo mais nada, tá? Ah, que isso. Isso, agora é. Tá, deixa eu ver. Que isso. Morrendo por esse Nubo jogou aonde? Tem dois alguém? Posso falar. Tem um banho. Tem um banho. Segura, segura. Vamos, vamos, vamos. Vou matar o último, calma, calma. Vai, nada. Ai, não, velho. Matou ele. Ai, fui tão calminho. Matei quatro. Quis matar o último, calmo, velho. Já começa com o pé direito. Pedrada pra cima do Nipioli. Matei o segundo a três. Meu amigo. Vem na dele. Ele encontra. Cai nas mãos do Leo. Vai pra frente. Vai pra frente. Tá porra. Tá porra. Vai aqui na B ou... Vai pra cá. Só mesmo. Mais um, mais um, mais um. Vai ali, vai lá. Vai ali, vai lá. Tá porra. Não vem ninguém. Falaria pra virar profissional de Counter Strike? Sim. Você, com todo o seu conhecimento. Ah, né. É mesmo. Não, profissional não. Só o Stormer mesmo. Tá. Mas de LOL você falou profissional. É, de LOL sim. De LOL profissional. Porque de LOL você nem precisa ganhar, né? Você joga no Brasil e você já é... Não. Assim. Você não precisa ganhar o Mundial pra ser o tipo... O deus do LOL. Você só ganha o CB LOL e tá de boa. É que é difícil, né? Planta, Manito. Planta aí. Eu sabia que alguém ia ruxar na Smoke. Por isso que eu dropei a bomba, galera. Quase que eu não acerto, cara. Uma bala. Beleza. Eu sabia que alguém ia ruxar aquela Smoke, cara. Faltou bala, né? Faltou mira. Não. Beleza. Pode zoar. Faltou mira. Mas noção sobrou. Peguei um, meio. Dois aqui, lindinho. Dois aí. Atrás do duinho. Lindinho. Aqui não. Três cestrei. Como você sabia? Porque eu vi na tua tela. Ai, nossa. Você viu na minha... Ué. Tem alguma coisa errada no meu PC, cara. Você rush, por favor? Cara, quando começa um espancão assim, eu começo a torcer pro time mais tipo que tá tomando um espanco, não tem esse rodo Ah é? Não sei Cara, o pause tático normalmente o time é pra ajeitar o time o pause técnico normalmente é quando o PC caiu né, deu um bug no PC eu prefiro que dê um bug no meu PC do que tá perdendo o jogo, né então acho que eu prefiro a pausada técnica que é mais longa eu tô com o borra voltei ah, eu caí, mano, eu caí no servidor, velho lagou olha, se liga nessa, você é nova, Matex tem costas aí, Limea costas, costas, costas é costas? é mole? vai morrer, vai morrer Limea meu Deus nossa nossa aqui, aqui, aqui vai eu vi na câmera mais Bunguei Linh na tua costa. Linda. Luiz, cadê o eixo? Calma, relaxe. Não para, Linh. Caverna, caverna. Calma, relaxe. Isso é a inferno aqui. Olha lá, essa é a inferno aqui. Ah, esse garotinho Ah, que que é isso Que que é isso Não, 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 você não fez isso não, moleque Não, que que é isso, cara Não, 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 esse cara tolou, velho Que que esse cara fez, velho O acento dele aparece, ó lá, aí, aí, e continua, tem mais gente bala, cara Ó lá Esse aqui é o famoso de uma bala É o famoso de uma bala, relaxa Pega outra K aí, lindinho Nossa, é mesmo, velho Relaxa, relaxa É, relaxa Eu não menti, eu tô viajando Tinha uma bumbara Tinha uma bumbara Hoje slow, mas correndo ainda E o meu show, hoje é minha vida Começou a adorar minha corrida Fazer flow, hoje é o que me inspira Hoje slow, mas correndo ainda E o meu show...